Tu és o Deus dessa terra, tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação, tu és, Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos, Tu és a paz para os cansados, Tu és, ninguém é como o nosso Deus, ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas são por vir, Grandes coisas vão acontecer nesse lugar, Grandes coisas são por vir, 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 Grandes coisas são por vir Amém.